Nós vamos abrir a reunião. Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados. Eu vou abrir a reunião da Comissão de Finanças e vou chamar os deputados para constatar a presença. Deputado Marcos Vieira, presente, deputado Luciano Caminati, presente, deputada Ana Campanholo, por gentileza. Presente, senhor presidente. Presente, deputado Bruno Souza, por gentileza. Presente. Também presente, deputado Jean Cuma, presente, deputado Jerry Comper, deputado Jerry Comper, deputada Marlene, presente, deputado Sargento Lima, presente, deputado Silvio Drevich. Presente, presidente, só não tenho imagem, mas estou participando. Deputado Silvio Drevich, foi, retornou ontem para São Bento do Sul e foi comemorar o seu aniversário. Parabéns, deputado Silvio. Obrigado, presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. Havendo coro regimental, dou por aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, para tratarmos do PL, o 098.5-2021, que institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Santa Catarina, FUNDEB. Estabelece outras providências. A reunião é conjunta com a Comissão de Educação desta Casa. Passo a palavra para a eminente deputada Luciana Carminati, presidente da Comissão de Finanças de Educação, para fazer a abertura da Comissão de Educação. Com a palavra, V. Exª, deputada Luciana. Bom dia, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Bom dia a todos os membros da Comissão de Finanças e Tributação. E na condição de presidenta da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, também cumprimento todos os membros, deputados e deputadas desta comissão e dou por aberta também a reunião em conjunto das duas comissões para tratar do PL 98.5 2021, que institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Santa Catarina e estabelece outras providências. Devolvo a palavra ao presidente Marcos Vieira. Sra. deputada, Srs. deputados. A deputada Luciana Caminatti, no âmbito interno da Comissão de Finanças, foi designada a relatora desse projeto de lei. E ela, na condição de presidente da Comissão de Educação, a vocou para si. Então, nós temos a relatora única, que será emitido um relatório único, será a discussão conjunta, mas com votação em separado. Essa será a dinâmica da nossa reunião. Então, devolvo a palavra à deputada Luciana Caminatti, na condição de relatora do PL 098, nas duas comissões. Com a palavra, V. Exª. Bem, como eu havia mencionado anteriormente, presidente e colegas deputados e deputadas, os estados já têm o seu conselho do Fundeb, o conselho de acompanhamento. No entanto, nós já tivemos a votação e temos, portanto, o novo Fundeb regulamentado na própria Constituição e, por isso, é necessário que se obedeça a legislação federal que prevê o Conselho de Acompanhamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica dentro desta nova configuração. Bom, vamos ao relatório. Trata-se do projeto de lei 098, remitido pelo governo do Estado em exercício, por meio da mensagem 662, que institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Santa Catarina e estabelece outras providências. O projeto de lei foi lido na sessão expediente do dia 14 de abril de 2021. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado por unanimidade as folhas 17 a 20 dos autos em 20 de abril. Na sequência, foi remitida para a Comissão de Finanças e Tributação, onde esta parlamentar foi designada relatora. Devido à alegada exiguidade de prazos, os quais voltarei a tratar e esclarecer mais adiante neste relatório, o deputado Marcos Vieira e esta deputada, exercendo as prerrogativas regimentais das presidências da Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação, Cultura e Desporto, respectivamente, decidimos convocar esta reunião conjunta nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 133. Também decidimos, pela discussão conjunta da matéria nas duas comissões, ressalvando que as votações ocorrerão em separado no âmbito da comissão, nos termos do parágrafo 2º do artigo 135. Da Comissão de Finanças e Tributação, na forma do artigo 73 do Regimento da LESC, é de sua competência analisar as proposições sobre os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, na forma do artigo 78 do Regimento, é de sua competência analisar as proposições nos campos temáticos ou áreas de atividade dos campos temáticos da educação, cultura e desporto, cabendo-lhe sobre eles exercer a sua função legislativa e fiscalizadora. Ainda segundo a Constituição Estadual, em seu artigo 58, é de competência da Assembleia Legislativa exercer a função fiscalizadora contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública. A Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, regulamenta o fundo, o Fundeb, aqui não vou especificar toda a nominata, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, revogando dispositivos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, o antigo Fundeb. Essa lei federal deu nova regulamentação ao Fundeb, que foi alterado e sua composição tornada permanente pela Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020. Sendo que nós temos, então, ressaltamos que a Emenda Constitucional 108, bem como a Lei 14.113, somente existem e estão em vigência devido à grande mobilização que houve por parte de estudantes, trabalhadores em educação e parlamentares dedicados a atuar neste campo temático. O Fundeb é um fundo composto por vários fundos, conforme pode ser constatado já no artigo 1º da Lei Federal 14.113, o qual transcrevo a redação abaixo. Artigo 1º, fica instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal. Eu falo isso porque nós não temos um Fundeb, nós temos um Fundeb em cada Estado, seguindo, obviamente, que é a regulamentação da legislação federal. O PL, ora relatado, na verdade, não institui, não cria como algo novo o Conselho, pois o mesmo foi criado pela Lei Estadual 14.277, de 11 de janeiro de 2008. O presente projeto de lei, embora propondo fazer a revogação total da lei vigente no Estado e a criação de uma nova lei, faz sim com que o Conselho do Fundeb se adeque ao que está previsto na legislação federal. Como já mencionado, o governo do Estado enviou o projeto de lei para a LESC para tramitar em regime de urgência, alegando em sua justificativa que os Conselhos dos Fundos deverão ser instituídos num prazo de 90 dias contados da vigência dos fundos, o que faria o prazo se esgotar no final de março de 2021. Transcrevo abaixo o artigo 42 da Lei Federal 14.113. Os novos Conselhos dos Fundos serão instituídos no prazo de 90 dias contados da vigência dos fundos. Artigo 42. Aqui é necessário, mais uma vez, fazer a crítica ao Poder Executivo Estadual, que independentemente dos nomes ou da coloração partidária dos governos de plantão, tem agido da mesma forma no que se refere ao desrespeito ao Poder Legislativo Estadual, no que se refere aos prazos. O Poder Executivo tinha conhecimento dessa obrigação de enviar um projeto de lei sobre o tema que estamos debatendo agora. Sabia disso desde o final de dezembro de 2020. Entretanto, o processo administrativo para elaboração deste PL começou a tramitar somente em 8 de março de 2021 no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos, tendo sido finalizado em 13 de abril. Os dados de tramitação no SGPE foi da sede 22.259.2021, ou seja, o Poder Executivo, mesmo sabendo da exigência prevista em lei federal, levou mais de dois meses para começar a tratar do tema e levou mais de um mês para elaborar o projeto de lei e enviar para a LESC. Agora, exige que a LESC acelere na aprovação do PL, que aprove em três comissões e em plenário em poucos dias. Então, eu quero aqui fazer o registro, resgatando a autonomia e também o papel do Poder Legislativo nesse contexto. Destarte com essas considerações que deve ser alterada esta prática rotineira do governo do Estado, que precisa melhorar, mas sem querer inabilizar a aprovação do PL hora relatado, é que voto pela aprovação da matéria, sem deixar de continuar trazendo o debate sobre as questões expostas neste relatório. Ante o exposto, meu voto é pela aprovação do PL com a emenda modificativa anexada. Qual é a emenda? A emenda altera o artigo 5º do PL 98, que passa a ter a seguinte redação. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb reunir-se-á ordinariamente, no mínimo mensalmente, na forma do que for estabelecido no seu regimento interno. Parágrafo único. O Conselho poderá reunir-se extraordinariamente na forma e nas condições de convocação do que for estabelecido no seu regimento interno. Para que os deputados e deputadas compreendam o que muda nesta minha emenda modificativa, é que na lei federal diz que reunir-se-á no mínimo trimestralmente ou por convocação do seu presidente, ou seja, a cada três meses no mínimo. Quer dizer o seguinte, aqui em Santa Catarina eu estou propondo, e é um debate que estamos fazendo em todos os estados, que como o Fundeb tem novos critérios e nova regulamentação, nós entendemos que é preciso que haja reunião mensal, não há impeditivo do ponto de vista da legislação federal, porque na lei federal deixa aberto no mínimo trimestralmente. Também quero dizer que são 17, eu não coloquei no relatório, mas a deputada Marlene solicitou, são 17 membros que compõem o conselho do Fundeb, sendo que o presidente não pode ser da cota do governo, tem que ser da cota da sociedade civil, está na legislação isso. Todos os conselheiros podem votar, mas somente da sociedade civil podem concorrer para o cargo de presidente. Isso está na lei federal e precisa ser cumprida. Inclusive, a LESC tem assento também nesse conselho do Fundeb. Obrigada, presidente, esse é o meu voto. Senhoras deputadas, senhores deputados, a eminente deputada Luciana Carminati emitiu o seu relatório e voto em nome das duas comissões ao projeto de lei de número 0098.5-2001 e o relatório e voto de sua excelência pela aprovação do projeto de lei com a emenda modificativa anexada ao presente projeto, já explicada pela eminente deputada. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Reforçando aí que desde dezembro lá, quando foi ali no artigo 42, foi estipulada a data, a data não, o prazo de 90 dias. Mais uma vez, aquilo que a gente já discutiu na Comissão de Finanças e Tributação, é discutido na Comissão de Trabalho, em todas as comissões isso aí. O atraso, a demora, a falta de comprometimento, ela fica explícita em tudo aquilo que vem de origem do Executivo, tudo. Eu até agora não tive a oportunidade de acompanhar ali uma matéria que foi, nenhuma. São dois anos ali, o senhor tem mais experiência do que eu, com certeza deve ter observado uma oportunidade dessa, de outras vezes ali, que não foi nessa toada aí que a coisa aconteceu. Foi finalizado ali, se não me engano, dia 8 de março. É isso, deputada Luciane? Deputada Luciane Carminati. Sim, na verdade, 8 de março, ela começou a tramitar dentro do governo. Foi até 13 de abril. Exatamente. Então, fica aí explícito, é necessário que haja ali por parte, como eu disse, a gente acabou de encerrar uma sessão agora, foi feito críticas em relação a isso, na questão, no tocante da segurança pública. Agora a gente traz o mesmo problema para a educação. Eu acredito que tenha havido um erro de interpretação nossa ali no chamamento para essa reunião de hoje. Eu acreditava que nós teríamos ali, hoje, a vista e gabinete entregue hoje para a gente ali, para que a gente pudesse apreciar melhor a matéria. Obviamente que eu confio ali no parecer da relatora, porque é de interesse próprio dela, é de amplo conhecimento da própria relatora mesmo, ela domina a matéria e nós confiamos o trabalho, um dos outros deputados aqui dentro aqui, mas vale o registro de como são tratados, como eu disse, em dois anos eu não vi ainda nenhuma matéria chegar aqui com tempo para discussão, para uma ampla discussão, para que a gente possa conversar, tomar conhecimento da coisa, consultar o próprio deputado que é relator, a deputada que é relatora, bater um papo com eles, conversar, entender realmente do que se trata. Todas as matérias que vem do governo acabam colocando ali uma, colocando um clima ruim até entre os deputados mesmo, muitas vezes você pede vistas, não é por uma sacanagem igual as pessoas pensam que o deputado, ah, o deputado está atrasando porque pediu vistas. Não, a gente quer no mínimo saber o que está votando, tá? Então, obviamente que, como diz o Tito aí, é meritório para caramba, mas nem por isso a gente deve tocar da forma que está sendo tocado, fique esse aviso para o Executivo, numa próxima oportunidade, vou ser bem sincero mesmo, eu vou criar problema com isso, em próximas oportunidades serão criados problemas com isso, não vou criar mais um problema em cima disso aqui, tendo em vista que o prazo já acabou lá, se não me engano, dia 13 de abril, pelo que foi dito, já esgotou-se todas as possibilidades aí de estar prorrogando um pouquinho mais o prazo, mas fica o registro aí de que daqui para frente será criado problema com todas as matérias que vieram do Executivo, se continuarem sendo feitas dessa forma aí, entregar um dia para ter que votar no outro, interpretação ali muito, olha, como eu disse, dois anos, eu não vi uma ainda, se algum deputado lembra de uma matéria que chegou em tempo para que a gente pudesse trabalhar, vinda do Executivo nenhuma delas, as nossas aí, a gente esgota o diálogo dentro da casa de toda forma, quando vem do Executivo é sempre esse problema, sempre, independente de quem esteja lá, não estou a matzo que estiver sentado lá naquela cadeira lá. Toda vez é isso aí, tá, presidente? Seria isso. Deputado Sargento Lima, é muito oportuna a fala de V. Exª, realmente V. Exª tem razão, o governo peca por isso, e a prova do que são verdadeiras as palavras, deputado Luciano encaminado, são verdadeiras as palavras de V. Exª, de que o ano passado chegou nesta casa o PL 0364 para tratar de importantes matérias, importantes matérias, e nós, deputados, tivemos somente três dias para examinar, sob pena de causar um prejuízo enorme para muitos setores produtivos de Santa Catarina, e nós aprovamos sem praticamente ler o projeto. V. Exª tem razão, e vou aqui externar a minha opinião. Esta casa tem que fazer algo para que o governo não possa mais continuar errando na remessa dos projetos. Tem que botar prazo para o governo, tem que botar prazo. Os principais projetos têm que ter prazo. Como um projeto desse importante, teria que ter prazo para realmente ser mandado. Foi em cima do laço. Mas concedo a palavra à deputada Marlene Frenger. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Eu também quero aqui me manifestar, concordando com o deputado Sargento Lima, concordando também com o que V. Exª fala e a deputada Luciane, que, obviamente, esse projeto deveria ter sido discutido com muito mais profundidade, não poderia ser um projeto que vem e ser aprovado um dia para o outro. Mas, como dada a importância do conteúdo, dada a importância do objeto que está em discussão, acho que... e as consequências da não votação, que acho que é o pior, nós... eu voto com certeza favoravelmente. E também favorável à emenda da deputada Luciane, porque eu também considero, mais uma vez, dada a importância do projeto, do assunto, que se deva ter uma reunião mensal, que eu acho que é fundamental. E a outra questão só queria... é só uma questão de... a título de informação. A deputada Luciane falou antes que nós, a Assembleia, tem assento também nessa... na composição desse conselho, mas eu estava olhando aqui o artigo 3º do capítulo 2º da composição e não consta aqui, a não ser que eu não esteja conseguindo mais enxergar direito, mas eu acho que não consta nenhum membro da Assembleia Legislativa. Só a apresentação do resultado à Assembleia Legislativa, mas não um membro. eu não sei, ou... ou eu estou errada, mas... só queria confirmar isso. Deputada Luciane. Não, está correto, eu me equivoquei. Na verdade, houve uma consulta para que a Comissão de Educação indicasse um nome de acompanhamento ao fundo, mas não é como membro titular do Conselho, está correto? Está ótimo. Senhores deputados. Senhor presidente de Marcos Vieira, deputado Silvio falando... Deputado Silvio, por gentileza, a vossa excelência com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhora presidenta, deputada Luciane, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero crer que já foi com muita... com muito conhecimento e com muita experiência, inclusive, do Legislativo, que não há de hoje que vem ocorrendo esse tipo de encaminhamento por parte do Executivo, do dia para a noite. Mas, enfim, a minha consulta, ou seja, é no sentido de que nós vamos deliberar, deputado Marcos Vieira e deputado Luciane, hoje, não... ou seja, não concedendo vistas do projeto e deliberando para que na terça-feira ele possa ir a plenário, isso é isso que eu entendi. Eu concordo que eu tive conhecimento da matéria praticamente no dia de hoje, não vejo, assim, nenhum óbvio de minha parte, mas, evidentemente, que, como disse o sargento Lima, quando você tem a oportunidade de, pelo menos, debater a matéria, tomar conhecimento, é muito melhor para você deliberar, até com muito mais confiança, determinado assunto. Como se trata de um assunto de educação e, ao mesmo tempo, financeiro, e todo esse empenho, deputado Marcos Vieira, de vossa excelência, e também da deputada Luciane Carminati, para fazer essa reunião conjunta, penso que também é oportuno, já que foi feito esse esforço, nós deliberarmos essa matéria no dia de hoje para dar celeridade, inclusive, a não trazer prejuízos para os nossos, tanto estudantes, professores, enfim, para o conhecimento, que é a educação. Seria essa a minha manifestação, senhor presidente. Agradeço, deputado Silvio, até peço desculpas por ter feito a redação não adequada para o entendimento mais claro dos senhores deputados. Senhor deputado, não havendo mais quem queira desculpar, quem deseja a palavra? Eu não estou vendo aqui na tela, quem deseja a palavra? Bruno Souza. Deputado Bruno, vossa excelência, com a palavra, por gentileza. Bruno Souza, presidente. Sim, sim, agora sim, deputado Bruno. Eu só, perdoem, eu estou em trânsito pelo Estado, mas eu estou com um ofício em mãos aqui, porque eu vim para a comissão. Bom, eu li o ofício que os presidentes... A comissão encaminharam, concordo. Deputado Bruno, com gentileza. Vossa excelência, pode repetir a sua fala que ficou truncada um pouco? Não, presidente, eu só vim para essa reunião confiante que nós teríamos vista coletiva, mas eu li o ofício que os senhores nos encaminharam e eu vim confiante que teríamos vista coletiva. Eu só queria, enfim, não vou travar o andamento do processo. Travar não, porque não é uma palavra. Vistas é um direito do deputado. Mas eu também fui pego de surpresa pela tramitação, porque eu acreditava que teríamos vista coletiva com base no ofício que nos foi encaminhado. Eu já pedi desculpa, peço desculpas outra vez a vossas excelências pelo erro cometido. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação na Comissão de Finanças e Tributação o parecer e voto, que é pela aprovação com a emenda modificativa da relatora, deputada Luciane Caminati. Senhores deputados, concordam e permaneçam como se encontram? Aprovado. Passo a palavra à deputada Luciane Caminati para fazer a votação na Comissão de Educação. Da mesma forma, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, eu coloco em apreciação OPL 98.5, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado também por unanimidade o referido projeto de lei. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores deputados, não havendo mais matéria a discutir nem a votar, pois a pauta foi única, dou por encerrada a presente reunião extraordinária e conjunta das Comissões de Educação e também da Comissão de Finanças e Deputação. Muito bom dia, muito obrigado e um bom final de semana para todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.